Música Muito feliz, né, primeiro com eu morar a pole, é um sentimento único, você tá ali dentro e pra fazer a pole na Stock Car você não pode ter um erro, né, eu acho que a gente vê aqui como é que é os tempos, né, um décimo pode jogar cinco, seis posições pra trás e a minha volta foi completamente perfeita na classificação, a equipe me deu um carro bom e na corrida, desde a primeira volta, eu tava parecendo que eu tava na classificação, classificando todas as voltas, quando eu parei nos box e vi que o Diego tava atrás e ele tava num ritmo forte, eu fiquei um pouco preocupado porque eu vi que o meu pneu traseiro dele tava começando a desgastar demais, mas graças a Deus tudo certo, consegui controlar o desgaste e a gente levou essa primeira vitória aí da corrida 1. Música Acho que a gente teve três anos muito bons, assim, né, e a gente ficou mal acostumado numa categoria tão competitiva, é óbvio que não é por isso que a gente não quer tá lá, a gente sabe onde a gente quer tá, a gente tá trabalhando pra isso, a gente só tá passando por um momento onde as coisas não estão encaixando, às vezes eu não fiz uma boa corrida, às vezes o carro não tá do jeito que tinha que tá, enfim, o mais importante é que a gente sabe aonde as coisas estão e a gente tá conseguindo arrumar pra voltar onde a gente quer ficar. Música Música